Pessoal, estamos aqui de volta para mais uma Gameplay na plataforma do MTG Arena. Estamos aqui de volta, relembrando os velhos tempos, com o meu deck Monohead Agro. Fazia tempo que eu não fazia nenhuma gameplay com ele, então eu estou trazendo ele de volta para mostrar como ele ficou pós-M20. Nessa coleção M20 que eu pensei que não iria revolucionar muito, muita gente falava, ah, coleção básica é coleção fraca, não muda nada, mas mudou, mudou muita coisa. Esse deck não é meu, não é criação minha, eu não mexi em nada, foi um deck que fez, ganhou, fez... Eu não me lembro exatamente se ele fez 7-0, uma coisa assim, num torneio da StarCity Games, se eu não me engano. E vamos mostrar ele aqui, acho que é da StarCity Games que ele fez. Esse resultado. Ele não é muito diferente, mas é diferente. Ó, 4 Chocos já tinha, não mudou nada. 4 Gitu já tinha, não mudou nada. 4 Chegador já tinha, também não mudou nada. 4 Golpes não mudou nada. Primeira novidade, 4 Transportador de Brases. Esse Goblinzinho é muito bom. Entrou em M20, é uma carta em comum, ó. Se você pagar 1 e sacrificar ele, ele causa 2 de dano a qualquer alvo. Ele não é, digamos assim, ele é interessante. Ele é um pouquinho melhor pra mim do que o Viachino. Mas muita gente pode dizer, não, o Viachino é melhor, porque o Viachino, você paga 2 e ele já causa 2 de dano. Mas em compensação, esse aqui, que tem que pagar, digamos, 3, porque tem que pagar 2 dele e depois pagar 1, ele não morre pra qualquer coisa. Por exemplo, ele não morre pra o Goblin Shen Wheeler, quando ele dá aquele dano geral em todo mundo de 1. Ele não morre, o Viachino já morre. E ele dá o alvo em qualquer coisa. Em qualquer coisa, ou seja, o Viachino só dava no oponente e no Planeswalker. Esse aqui dá na criatura, se for necessário. Ele é bom por isso. E se o cara for dar alvo nele, você pode sacrificar ele. Se o cara vai dar alvo pra ganhar vida, por exemplo, você sacrifica ele e dá alvo em outra coisa e o cara não ganha os pontos de vida porque ele perde o alvo. Tem essa vantagem. Por que ele tá nesse deck? Por quê? Vamos só continuar aqui. 4 Vapore não mudou. Voltou 3 alfinetadas. Vocês vão ver por que daqui a pouco entrou 3 alfinetadas de volta. Porque a gente tinha tirado nos últimos decks. Por causa desse rapaz aí. 4 Cospe Fogo de Chandra. O Spitfire. Chandra's Spitfire. O negócio assim, o nome dele em inglês. Essa criatura aqui custa 3 e voa. E toda vida que o oponente recebe dano... O oponente. Não é a criatura, não é o Planeswalker. O oponente recebe dano, ele ganha mais 3, mais 0. Se no mesmo turno você consegue, por exemplo, dar 3 danos diferentes no oponente. Digamos, por exemplo, que você... Ele entra no terceiro turno. No quarto turno você estoura um bicho desse aqui e dá alvo no oponente. Dá um choque no oponente. E dá outro choque no oponente. Ou seja, você deu 3 vezes dano nele. Ele além de levar esses 2 de dano 2 vezes, ou seja, 4 de dano. E levar esse 1 de dano aqui do nosso instigador. Ou seja, o cara leva 5. Esse rapazinho aqui, o Cospe Fogo de Chandra. Ele cresce de 1,3 para 10,3. Isso, vocês não vão ver lá. 10,3. Olha aqui. Toda vez que um oponente sofre dano, quer não ser de combate. Cospe Fogo de Chandra, recebe mais 3, mais ela até o final do dano. Para cada dano. Então, se você der 3 vezes dano no oponente, ele vai aumentar 3 vezes 3, 9. Ele vai ficar uma criatura 10,3 e vou convoar. Então, isso aqui é muito bom. Normalmente, o que você vai fazer? Entra no terceiro turno esse e entra no quarto turno esse. Aí, já na entrada dele, já dá dano lá no cara. E o Cospe Fogo já entra batendo 4,3. Se você tiver mais alguma coisinha para estourar e jogar na cara do oponente, digamos que no quarto turno você já tenha colocado o quarto terreno. Você ainda consegue estourar um transportador. Para isso que o transportador está aqui também. Você estoura o transportador e dá dano no oponente. E ainda tem o dano aqui do Goblin. Então, o cara trigou duas vezes a habilidade aqui do Cospe Fogo. Como trigou duas vezes, ele passou de 1,3 para 7,3. E vai bater 7. O cara já leva 1 de dano da entrada do Goblin. Já levou 2 de dano do sacrifício do transportador, por exemplo. Então, ele já leva 10 de dano. Leva 3 dessas duas coisas e mais 7 do Cospe Fogo. Então, isso aqui é muito bom. Agora, o que é a minha crítica a esse deck? Esse deck deixou o Monohead menos agressivo. Ele ficou quase como um Monohead em mid-range. Praticamente isso. Porque são 4 cartas dessa aqui. 4 Goblin Shenmuella. Ou seja, são 8 cartas de custo 3. Fica complicado você entrar com essas cartas aqui. Complicado mesmo. Outra coisa. Diminuiu a quantidade de Frenesi. Com isso, você diminuiu um pouco seu card de advantage. Ou você vai matar logo, ou você vai morrer logo. Tem isso. Ou você vai se complicar logo. Principalmente com os decks dessa... Após M20, que teve muito deck, muito deck diferente. Você pode ter uma complicaçãozinha aí. Então, você tem que tomar muito cuidado. Se você pegar um deck que tem muita remoção de criatura... O Cospe Fogo de Xander não fica tão legal. Seria melhor ter mais Frenesi. E você não tem muita Frenesi aqui no main deck. Vai ter que buscar, por exemplo, do nosso sideboard. Então, é isso. As mudanças básicas foram... A entrada desses 4 transportadores. A volta desses 3 alfinentados. Porque, claro, você dá um choque. Aí, ativa o espetáculo. Dá mais um só. Paga só mais um. E dá mais 3 de dano. Então, você aumenta o dano. E triga de novo a habilidade aqui do Cospe Fogo. E ele bate mais forte ainda. Então, é para isso que tem um Cospe Fogo aqui, né? Eu não gostei muito, sinceramente. Porque eu acho que ele ficou mais lento. Mas esse deck aqui estava rodando até agora. O final da terceira temporada de Guerra de Centelha. Apesar do lançamento ter sido da primeira... Já ter sido lançada a coleção de M20. A gente estava jogando a terceira temporada de Guerra na Centelha. Agora, a gente deve estar na primeira temporada de M20. Eu nem cheguei a olhar isso direito. Nem vou ver agora. Então, basicamente é isso. Então, as novidades foram essas no deck. E a reserva mudou um pouco. 3 Frigi. Exatamente uma novidade de M20. Que essa carta aqui é muito boa. Tanto contra decks que tem criaturas ou Plain's Walks branco como azul. Ela causa 5 de dano e ela não pode ser anulada. Então, é uma carta muito boa num deck Monohedge. Quando você está enfrentando algum deck que tenha Plain's Walks ou criaturas verdes ou brancas. Por exemplo, a nossa inimiga Master. É aquela bichinha chata que voa. Que voa e é uma anja. Que eu não estou lembrando o nome dela. Como é o nome dela? Não me lembro o nome dela. Vocês sabem qual é que eu estou falando. Que é uma anja que voa. Bate 5, 5. Tem Life Link. Que é aquela desgraça mesmo. Não lembro o nome dela. E não vou mais tentar lembrar o nome dela. Ela é uma desgraça. Então, com esse Frigi. A gente simplesmente acaba com ela. Ela entrou. Você baixa isso aqui. Então, 3 deles. No sideboard. Você passa tudo para o main deck. Contra também o Teferão. O Teferinho. Essa turma toda. Ele entra contra o Omanaf. Omanaf também conhecido como Dolinho. Dolinho. Já sei porque que é Dolinho. Antes eu não sabia o que é Dolinho. Então, o Omanaf também é muito chato. Porque o Omanaf tem azul nele. Então, a gente pode matar o Omanaf. E o Omanaf vai crescendo e crescendo. Então, antes que ele cresça. Ou até quando ele tiver até 5. A gente consegue matar com o Frigi. Entra 4 o Hélice de Lava. Principalmente contra esse deck. Tem muito bichinho. Por exemplo, no Amiro. Contra um Gru. Então, entra 4 o Hélice de Chama. Essa Chandra, a coleta da Chama. É muito boa. Mas, nesse deck. Ela foi, digamos, relegada a um segundo plano. Ficou em segundo plano. No deck. E ela tem muita coisa boa. A coisa pior dela. Que ainda é boa. É esse zero aí. Que você coloca mais um marcador. Nela mesma. Ou em outro Plane Swalker vermelho. Por exemplo, o Sharkan. E as outras Chandra. Ele dá em todo mundo. Esse mais um. Para todos os Plane Swalker que tiveram no campo de batalha. Que sejam vermelhos. E esse zero. Esse outro zero é muito bom. Bate com duas fichinhas. Você consegue ativar o espetáculo. Ela, no caso, também serve para ajudar. Não serve. Quer dizer. Não serve, no caso. Para ajudar o nosso Speed Fire. Não serve. Nosso Costa de Fogo. Mas, ela serve, por exemplo. Para você dar mais dano. No cara. E já entrando no segundo turno. E é dois de dano. Se o cara não tiver nada para blocar. Todo turno. E, na pior das hipóteses. Você usa esse menos dois dela. Que também é muito bom. Que você vai conjurar uma mágica do... Que está no seu cemitério. Você só não pode jogar ela. Por exemplo. Ela entrou no terceiro turno. Você virou os três. Os três terrenos. Acabou com as manos. Não pode fazer nada. Mas, no próximo turno. Você vai poder. Agora, se ela entrar já no quinto turno. Quarto turno. Você já pode dar ao menos dois. E ativar uma dessas... Mágicas ou feitiços. Mágicas instantâneas. Ou feitiços que estiver no cemitério. Com custo de mana três ou menor. Por exemplo. Um Frigy. Por exemplo. Um Elice de Lava. Por exemplo. Um Lightning Strike. O Golpe Relampejante. Um Choque. Você pode ativar eles de novo. E usar de novo. E eles vão ser exilados. Três Timbalt. Porque Timbalt é bom demais. Timbalt para esses decks que ficam ganhando vida. Atrapalhar a nossa vida. A gente vai e coloca ele. Para ele atrapalhar a vida deles. Não deixando eles ganharem vida. E naqueles casos que eu te falei. Que a gente perde. Muito essa parte de Card Advantage. E é necessário o Card Advantage. A gente baixa. Dois ou três Frenesio. Ou um. Você que vai decidir aí. Dependendo da partida. Da match. Então pessoal. Agora a gente vai para uma partidinha. E essa partidinha. Eu vou dizer logo que eu venci. Foi a subida. No Platino. Eu estava no Platina. Eu não consegui crescer muito. Porque eu passei muito tempo da temporada. Com o Deck Gru. Que eu mostrei anteriormente. E o Deck Gru não estava rodando legal. Outro motivo. De eu ter colocado esse Monoré de volta. Porque o Monoré estava dando muito mais view. Do que quando eu estava botando Gru. Pelo jeito pessoal. Não gosta muito de Gru. Eu acho isso. Deve ser isso. Porque os vídeos que eu lancei de Gru. Nenhum dos dois. Deu uma quantidade satisfatória de views. Que seria. Pelo menos. Para o meu canal. Na faixa de pelo menos 50 views. E ele ficou assim. 20 views. Ele ficou perdendo para Artifact. Artifact é um jogo que o pessoal disse que acabou. Está enterrado. Morto e enterrado. E ele conseguiu perder para Artifact. Então. Por isso mesmo. A gente deu essa parada também. Em mostrar. Gameplay de Gru. E eu vou voltar a jogar de Monoré. Eu já voltei. Nessa terceira temporada. De Guerra de Centelha. E agora. Vou continuar jogando. Nessa primeira temporada. De coleção básica. M20. 2020. Então vamos lá. Para essa gameplay. Pronto pessoal. Estamos aqui para a partida prometida. Então quando eu falo. Que eu voltei a jogar. Eu falo na ranqueada. Eu não vou deixar de trazer novidades no canal. Como eu mostrei aquele Gricks. Super Friends. E outros decks. Que eu já trouxe aqueles Etimagos. Mas na ranqueada. Eu vou voltar a jogar. Só de Monoré mesmo. Estamos aqui contra um Fenix. Wolf. A mão está boa. Eu vou manter. Vamos ver qual é o deck do Fenix. Quase que é Fenix. Fenix. Vamos lá. Ele começou. A princípio. A gente olha assim. É um deck Zed. Mas pode ser também um Gricks. E pelo jeito. É um Gricks. Já deu uma dissolução de pensamento em mim. Ou seja. Lembra um pouco aquele meu. Gricks Super Friends. Mas esse deve ser o Gricks Control mesmo. Aí ele deve tirar o Vapório. Não acho que tem muito o que pensar não. É o Vapório mesmo. Porque o Vapório fica crescendo. Crescendo. Atrapalhando a vida dele. Vamos lá. Eu estou dando aqui na cara dele. Por quê? Porque eu já estou com duas remoções aqui. E esses decks. Aí você pensa. Ah, mas você está se livrando de todas as suas remoções. Mas o que ele tem normalmente é só o Nicol Boladão e o Nicol Boladinho. Ou entra um Planes Locker desse. Mas a Narset não é muito comum não, né? Digo esse passagem, a Narset não é muito comum não. Tem no meu Gricks Super Friends. Mas é porque ele é baseado em Planes Locker. Mas normalmente não tem. Esse aí tem essa novidade aí. Estou vendo essa brutalidade generalizada. Também é uma carta que ele tirou não sei de onde. Colocou aí no deck. Esse não é, digamos, o Gricks Control padrão. Podemos dizer assim, né? Não é o normal dele. Pelo menos eu não conheci. Vou dar o golpe em Relapejante na Narset. Porque ela dá um card de Advantage. E ainda fica impedido a gente comprar a carta, né? Isso é ruim se eu baixar um Frenesi. Me livrei logo dela. E ele não conseguiu baixar o Nicol Boladinho. Para quem não viu a... A minha Deck Tech e Gameplay anterior. Eu batizei esse Nicol Bolas Criatura. Que desce no quarto turno normalmente. Como Nicol Boladinho. E o Grandão, o Deus Dragão. Como Nicol Boladão. São os apelidos negros. Os Nicknames. Os Nicknames. Vamos lá. Ver o que é que ele faz agora. Se ele baixar... Hum... É esse de Lava. Se ele baixar o Nicol Boladinho. Baixou uma busca por Azkanta. Essa busca por Azkanta também não é comum nesse deck Gris Control. Mas é uma carta boa. Eu não vou dizer que ela é uma má escolha não. É uma carta boa. Essa carta é muito forte. Pena que vai rotacionar agora porque ela é Dixalan. Eu coloquei logo o Terreno. Por quê? Porque contra... Quando você está só com o Terreno na mão. Contra um deck desse. Que tem o Nicol Boladinho. Que quando entra força você descartar a carta. Não faz sentido você guardar uma carta. Melhor matar. E olha o que ele faz. É muito chato essa carta. Dá menos 2 de dano. Muito ruim isso. E agora ele tem esse... Exército de Zumbi aí. Ele deve ter aquele... Olha o Nicol Boladinho entrando. É o Nicol Bola Azul devastador. Dragão ancião. Olha e quando ele paga 7. Ele devolve. Opa. Quando ele entra no campo. Ele descarta a carta. Quando ele paga 7. Ele vira um Planeswalker. Aqui eu vou jogar no campo de batalha. Para crescer o meu Vaporium. Mas o ruim é que eu não posso atacar. Passar só. Se eu atacasse com o Vaporium. Eu só ia perder. Porque eu não posso atacar com o Vaporium. Não faz sentido isso. Olha aí. Agora ele vai ficar brincando com o Ascanta. Tirando Ascanta. Comprando carta. Comprou outro Brutalidade Generalizado. Ou seja. Se ele castar de novo. Ele mata minhas duas criaturas. E ainda a regimento ali. O bicho dele fica 4. Seja coisa não está boa para a gente. Não está mesmo. Olha aí. Eu estou até olhando de novo para me lembrar. Causa a quantidade de dano do poder da criatura que não seja exército. Ele escolhe uma criatura. Eu pensava que era 2 obrigatoriamente. Olhando de novo. O exército que você arregimentou causa uma quantidade de dano igual ao próprio poder dele. Ou seja. Quando ele entra 2. Ele causou 2 de dano. Se ele arregimentar de novo. Ele vai para 4. Ele vai causar 4 de dano. Meu Deus. Brincadeira. Então agora eu vou atacar. Ele blocou com o Nicol Boladinho. Agora eu estouro o meu instigador. E mato o Nicol Boladinho dele. Foi interessante ele ter feito isso. Eu não ataquei com o Corredor. Porque ele bloquearia. Provavelmente. O Corredor. Aí eu não conseguiria matar ninguém. Cresceu o bicho dele. Deu menos 4 no meu Gitu. Matou o Gitu. E agora eu compro uma Land. Meu Deus. Que desagradável. Eu coloquei no campo de batalha. Porque eu expliquei para vocês. Não adianta num deck desse que tem muito. Ó. Nicol Boladão. Agora é conceder. Porque ele vai agora fazendo. Eu não tenho muito o que pensar aqui não. Ele agora vai ficar. Dando mais um dele. Que é o. Isilaria. Uma permanente. Ou. Descartaria uma carta. Eu não tinha nem carta para descartar. Ia perder terreno. Coloquei os 3 Frigi. Os 3 Frigi. Porque Frigi mata. O Nicol Boladão. Viu. E o Nicol Boladinho também. Então. É muito bom. O Frigi mata os dois. Aliás. O Nicol Boladão. É. O Nicol Boladão. Quando ele entra. Ele dá 4. Ele dá mais um. Ele fica 5. Quer dizer. O Frigi ainda mata. E não pode ser anulado. Então. Serve para os dois. E o Elice de Lava. Mata os Nicol Boladinho. Quer dizer. É muito bom isso. E o Elice de Lava. Também vai servir para matar. Esse exército de zumbi. Que ele cria. Ele gera. Esse primeiro. Esse. Game 1. Foi muito tranquilo para ele. Muito tranquilo. Só deu ele. Eu fiquei. Eu fiquei um pouco fludado ali. Parei de comprar. A carta é boa. Tá bom. Tá boa. Vou equipar. Manter. Aqui não tem o que fazer. Só não tá melhor. Porque eu não tenho. Nenhuma carta de custo 1. Ou seja. Eu vou. Primeiro é montanha. E vai. Montanha e vai. Mas também. Ele só vai poder entrar. Agora ele pode ter. Colocado um. Duras. Não. Colocou. Duras. É montanha. Evapório. Mas agora. Ele pode descer. Uma land aí. Uma ilha. E dar um. Exatamente agora. Dissolução. Como sempre. Ele vai tirar a Chandra. Eu já tô prevendo. Que ele vai tirar a Chandra. Por isso que eu até. Tô mostrando aqui a Chandra. Porque a Chandra aí. Vai pro espaço. Ia ser muito bom. Baixar a Chandra. Né. O Vapório já ia bater 2. Os dois bichinhos da Chandra. Ia bater 2. Ele já ia 16 de vida. Enquanto isso. O Vapório crescendo. Ah. Ele não tirou a Chandra. Meu Deus do céu. Ele tirou. O Iluminar. Não vai cumprir. Não vai cumprir. Meu amigo. Se você não tirou. Então né. Mas ele pode ter um. Alguma carta aí. Tipo um mortificar. Mortificar não né. É o mortificar não serve não. O mortificar tem branco né. É. Eu não sei o que ele vai fazer não. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele pode ter outra carta. Que eu não sei. Achou o terceiro. O Terreno ainda não pode baixar o Nicol Boladinho. O Nicol Boladinho só no próximo turno. Mas ele pode colocar outra distorção de pensamento. Ah não. Ele tem um Grito Carnário ali. Matou meu Vapório. Vamos lá. Desceu meu Corredor. Desceu o Instigador. Bato com toda a turma. Caso iluminar o palco com o espetáculo. Já leve ele a 13. Vamos ver se eu compro um Terreninho. Comprei outro Vapório. Mas não posso colocar ele agora. Mas o meu Gito agora ganhou mais um. Mais um mais zero. Ficou dois dois. Batendo com. Batendo dois. Causando dois. Nicol Boladinho. Perdi o meu golpe. Essa é a droga. Agora. Eu estou pensando aqui. O que é que eu faço. Tem várias opções. Eu posso dar ao menos dois da Chandra. Casta. Ai não. Eu não consigo. Eita. Não, não, não. Isso, isso, isso. É. Isso mesmo. Essa é a minha opção. Bato com os dois bichinhos. Ele bloca um. Mas não bloca o outro. É. Eu também posso fazer isso. Para atrair mais ele. Mas eu acho que eu poderia ter deixado o instigador. Aí agora eu mato ele com alfinetada. Completo o serviço com alfinetada. Mato esse Nicol Boladinho dele. Cresce o meu Vapório. Foi a melhor opção mesmo. Porque eu não tinha mana suficiente. Para castar uma mágica do cemitério ali não. A não ser que tivesse um choque. Eu não sei nem se tinha choque. Eu acho que não tinha choque não. Ah, meu Deus. Eu não ia se lava. Mato meu Vapório. Mas ele só está com nove de vida, né? Três turnos eu acabo com ele. Ele está dando aquele de solução do pensamento na base do desespero. Simplesmente para dar um vigiar, né? Não um Scry. É um vigiar. Ali no topo. E ele manteve a carta no topo. Ou seja, é uma carta que ele achou boa. Vamos lá. Colocar o Vapório. Eu estou pensando aqui. Eu estou vendo esse reloginho aqui também, né? Não tinha um reloginho antes não. Agora está tendo um reloginho, né? Eu não sei o que eu estava pensando. Você está pensando em dar o menos dois? Será que é isso? Não, eu vou criar as duas fichinhas mesmo. Oh, eles são tão lindos. Ele vai a seis de vida, mas no próximo turno eu posso acabar com ele, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Eu posso dar um, por exemplo, um Lightning Bolt nele. Se ele não baixar nada, baixou uma na sete. Vai comprar a carta, mas eu posso desprezar ela e bater direto nele. Oh, não. Isso é bem ruim. Ele vai ganhar dois de vida. Vai para oito. Vai matar o meu Vapório, com certeza. Exatamente. Vai para oito. Vai me atrasar um pouquinho agora. Opa. Um choque. Olha que legal. Eu posso dar e também... É, é. Bom, boa ideia. Por que eu estou dando na na sete? Para ele não comprar outra carta, né? Basicamente é isso. Eu acho que eu vou colocar agora um dos bichinhos para bater nela para ela morrer logo. Ou bater tudo direto? Por que eu bati tudo direto? Porque por enquanto eu não tenho nada para fazer carta de Advantage, então nem precisa bater nela para matar ela. Que agora o único que ela está fazendo é evitando que você compre mais de uma carta por turno. Ela está com cinco de vida. Está com três de vida. Acabou para ele, né? Agora acabou para ele. Eu acho que ele não sabe o que a Chandra faz. Porque agora eu dou menos doido da Chandra e dou três de dano nele. Não preciso fazer mais nada. Nada. Mais nada. Dou menos dois. Casto um Lightning Bolt. E dou três de dano nele e acaba esse turno. Acaba esse turno? Não. Acaba esse game, né? Game dois vai para o saco. Agora está com esse negócio, né? Você casta ali. O que casta aí? Ele ainda pergunta. Quer pagar? Quero. Fora. Eu também estava achando novidade nessa época, né? Então pronto, pessoal. Vamos para o G3. Vamos para o G3. É manter a mão e pau. Vamos lá. É engraçado. Esse deck dele está lembrando um pouco o meu, né? É estranho. Mas eu não me lembro de ter feito o deck baseado no deck desse cara, não. Tanto que as cartas têm cartas diferentes, bem... Mas tem umas cartas parecidas. Será que eu fiz o meu G3 super frente baseado no dele e eu gravei esse jogo faz tanto tempo assim? É. Pode ter sido que eu tenha gravado esse jogo há um bom tempo. bem que o dele é diferente, né? Tem aquele negócio de arregimentar dois que eu não uso. Mas tem, por exemplo... Essa Liliana que eu uso. Tem a... Na set. Mas o meu não tem o Nicol Boladinho. Também tem isso, né? O dele está mais para controle até do que o meu mesmo. Vamos lá. Montanha. Gitu. Uma jogada assim inesperada. Ele começou, não fez nada até agora. Já a minha segunda montanha. Eu estou com um cospe-fogo ali. Dois cospe-fogo. Que vão conseguir entrar no terceiro turno. Vamos ver se ele me mata ou não matou. Normalmente esses decks não tem choque, né? Dá a iluminar. A não ser que ele me anule. Não tem como anular. Poderia ter, mas o Spell Perse é bem estranho nesse deck, né? Vamos lá. Próximo turno. Tem muito o que pensar aqui não, né? É a montanha que está ali. Revelada. E um cospe-fogo. E eu perco o instigador. Faz sentido eu manter o instigador ali. E não fazer outra coisa. Fazer só o instigador. Vamos lá. Ver se ele mata alguma das minhas criaturas. Pode ser que ele faça isso também. E ele tinha um atormentar. Olha, atormentar é aquela remoção de Plainswalker também. Que é preta e vermelha. Essa carta não tem no meu deck. É uma carta boa. Mas eu não tenho. Mas, olha, tem muita carta boa. Eu tenho aquele ira de gangrafe. Eu acho até melhor que essa carta. Apesar de não dar o alvo direto, né? É só forçar o cara a sacrificar. Checar o quarto terreno. Baixar mais um cospe-fogo. Ele deu uma limpada na mesa com o grito carnário dele. Não fez mais nada agora. Aqui eu acho que não tem o que pensar não, né? Baixar a Chandra. Ver o que ele vai fazer. Ele podia ter um veto de Dove, mas... É, o pessoal gregos control não usa muito, não. Esse tipo de anula. Fiar os dois bichinhos. Vou dar três de dano. Aí vocês podem perguntar aí. Por que a Adriana, tu tá mantendo uma montanha ali? Não vai jogar não? Eu não vou jogar as montanhas não. Por quê? Porque caso entre o Nico Boladinho, eu jogo a montanha fora. E ainda mantém os dois, ele te lava. Pra matar o próprio Nico Boladinho. E quem sabe, se eu comprar outra montanha, eu deixo pra quando outro Nico Boladinho entrar, eu mato outro Nico Boladinho com o Hélice de Lava. Então é basicamente essa a ideia aí. Porque se eu jogasse a montanha, não ia fazer grande diferença pra mim. E se ele entrasse com o Nico Boladinho, eu perdi um Hélice de Lava, né? Caso entrasse o outro depois, eu perdi o outro também. A não ser que eu gastasse logo ele. Eu acho que... É mais interessante isso. Eu não tava precisando de montanha, né? Se eu tivesse assim... Com pouca montanha, não. Era burrado fazer isso. Abaixar o Vapório. Eu acho que agora... Chegou a hora. Se tiver... Não tem. Ah. É isso que eu tava olhando. Se tinha alguma mágica, alguma feitiço, que eu pudesse... Castar com menos dois da Chandra... Pra aumentar... Pra trigar o Cospe Fogo e ele bater quatro. Ia ser melhor. Ele ia bater quatro e ainda tinha o outro... A coisa que ia dar dano. Eu tô batendo com os dois bichinhos ali, exatamente pra na sete ficar um só, né? E ela não conseguir comprar outra carta. Você não consegue ver seu futebol. Aí provavelmente ele vai fazer o quê? Baixar outra na sete. Aí ele gasta três de mana com outra na sete. Como ele não entrou o Nicol Boladinho logo... Aí eu... Ah. Vou jogar a montanha. Acabei jogando a montanha. Olha aí, ó. Parece bom. Praga. Só fui eu jogar a montanha. Agora ele entra com o Nicol Boladinho. E eu descarto o Hélice de Lava. Mas no próximo turno eu mato esse bicho dele. Que coisa, né? No turno que eu tava popando, ele não veio. Aí no turno que eu deixei de popar, ele veio. Olha o que eu falei. Baixou a outra na sete. Comprar mais uma carta. Espero que ele não compre, né? Porque a na sete não puxa a carta que... Não pode puxar a carta que não seja... Terreno... E criatura. Quer dizer, não pode ser terreno e criatura, mas ele comprou um feitiço. Vamos lá. Baixar o instigador. Eu vou... Devo estourar esse instigador. Mas primeiro eu vou matar o Hélice de Lava. Cresceu meu Vaporo também. Eu acho que... Exatamente. Vou criar duas cistinhas. Duas cistinhas eu vou bater na na sete. É, vou estourar o instigador. Porque vale a pena nesse caso. O Cospe Fogo vai ficar quatro. E eu bato... Ah, eu posso bater todo mundo? Nove... Nove... É, mas nove não ganha ainda. Não, vou bater as duas ali. Ele tá com o Grito do Carnário também, né? Tem isso também. Mas o Grito do Carnário dele tá inútil. Porque o Grito do Carnário só dá dois de dano. E... Não mata nem o Cospe Fogo e nem... O Vaporo do jeito que ele tá. Do tamanho que ele tá. A não ser que ele tenha... Dois Gritos do Carnário. Que também não é muito... É pouco provável, né? A na sete dele deixou de fazer alguma coisa, né? Baixou só um terreno. Baixou o Nicol Boladão. Provavelmente ele vai dar um menos três. Mas tá complicada a vida dele, né? Vamos ver se ele vai dar um menos três. Provavelmente no Cospe Fogo ou no Vaporo. É, o Vaporo tá grande já. É, o menos três. Exila a criatura, né? É pior do que... Opa, agora eu ganhei, né? É, dois ali ele vai a três. O meu Cospe Fogo vira quatro. Eu ainda tenho a Chandra. Tanto posso dar as duas bichinhas pequenininhas. E ele concedeu. E é mais uma... Victory, pessoal! E arranca! Peace! Se você gostou desse belo vídeo. E não é inscrito no canal. Se inscreve no canal. Deixe o like. Ou partilhe esse vídeo naquele grupo de WhatsApp dos seus amigos que gostam de mexe. E não esqueça. Ative o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso aí. Valeu. Até a próxima. E... Fuuu!